Agora eu quero perguntar, como é que fica essa relação na família de duas duplas famosas na mesma família? Ah, fica aquele negócio, o Lio e o Léo diz que cantam melhor, né? Ah, é assim? É. Mas é nós que ensinamos a cantar, como é que faz, né? Ah, tá certo. Vocês se afastaram um tempo da carreira. O que é que fez vocês voltarem a cantar juntos, graças a Deus? Graças a Deus, acho que é saudade demais e acho que terminou a missão, né? Agora vamos voltar para valer. É claro. Se Deus quiser. É claro, vamos ouvir mais, não vamos perder tempo. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei numa cidade pra cantar um dia Uma linda garota para mim sorria Menina graciosa Fui falar com ela Achei a tal garota muito da garela Ela disse sorrindo meu nome Era a cena Marcamos um encontro para ir ao cinema Esperando na esquina quase ver minha fala Pois ela apareceu dirigindo o portão Sentei ao lado dela Sentei ao lado dela Muito prazer Sentei ao lado dela Ela disse Sou filha de um prazer Sentei ao lado dela Não é exagero Estou apaixonada por você, meu amigo Luzinha decotada E de mim me saia No domingo seguinte Nós fomos à praia Namorei 15 dias Sem ter uma falha Não conheço a armadilha Que eu te odeio em praia Sou pioneiro bom e gosto muita estima Na conquista garota sou igual ao imã Legonho olha de longe Mas não se aproxima Também faço meus versos e sou bom na rima Eu nasci lá na roça Mas sou estudado Vem pensar ao contrário Está muito enganado Com o anel de formatura Eu deixei de lado Porque sendo violento Fico mais volgado E talvez caso vi! E talvez eu deixei de lado Eu te amo Se enterprise Inscreva-se Enscreva-se e enscreva-se Inscreva-se